Quando você tava falando do cara que o bagulho que irrita muito, fala, ah, eu sou estudante, aí eu pensei, pro Brasil inteiro ama muito tropa de elite, pra um policial, aquela cena do que ele fala, sabe voar estudante? Chegou, tocou o coração? Posso ficar em silêncio agora? Pode, pode. Rude calando, desligado, falou. Homem-board. Posso ficar em silêncio, cara, parabéns, Rude, você tá indo muito bem, meu, demorou só dois dias. E reserva o direito constitucional de ficar calado. Eu acho que o problema é me preparar demais. É esse o problema, tem que pegar no improviso. De chinelo, vem mais de chinelo. O cara é bom, hein, velho? Ele é bom? Olha, isso eu não tô ouvindo na minha vida. De um policial ainda? Por isso que eu sempre defendi a polícia aqui nesse podcast.